Olá, queridos amigos, o capítulo 10 do Evangelho de Lucas apresenta três relatos exclusivos não presentes nos outros evangelhos, o envio dos 70, a parábola do bom samaritano e o primeiro encontro de Jesus com a família de Betânia. Muitas lições podem ser tiradas de cada história, mas hoje vamos refletir um pouco mais na que foi apresentada nos últimos versos do capítulo. A Bíblia conta que em uma de suas jornadas Jesus passou por uma aldeia e nesta aldeia uma mulher chamada Maria o convidou a ficar hospedada em sua casa. Esta mulher morava com a sua outra irmã chamada Maria e o seu irmão por nome Lázaro. Fatigado da viagem a pé desde Jericó até Betânia, o Messias aceitou com alegria a cortesia oferecida e quando esteve nesse mundo o Salvador não teve lar próprio, sua missão não lhe permitia distrair-se com ganhos materiais. Por isso ele dependia da hospitalidade de amigos e discípulos. Marta, ansiosa em servir o ilustre hóspede, corria de lá para cá, de um lado para o outro ocupada com muitas tarefas. Enquanto isso, sua irmã Maria aproveitava todo instante dessa oportunidade para ficar aos pés do mestre, absorvendo cada palavra do seu ensino. Indignada, Marta se aproximou de Jesus e disse O senhor não se importa com o fato de que minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o senhor respondeu, Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu uma parte e esta não lhe será tirada. É necessário deixar de lado todas as preocupações e dedicar um tempo exclusivo e tranquilo de comunhão com Deus, cuidar para não sermos consumidos com tantas ansiedades por aquilo que é passageiro e buscar mais aquilo que permanecerá para sempre. A obra de Deus requer pessoas cuidadosas, ativas, mas primeiramente, seja esse zelo e energia santificados aos pés de Jesus. Não temos qualquer informação sobre o homem, além de que estava indo de Jerusalém para Jericó. A parábola do bom samaritano. Não sabemos seu nome, não é dito qual é a sua nacionalidade, no entanto, a implicação da história é que ele era judeu, porque grande parte da essência e da força da história depende deste fato. O homem era judeu e quem ajuda é samaritano. Os judeus tinham ódio dos samaritanos e aqui está o ensino de Jesus. Em termos de intolerância, nacionalismo, etnocentrismo, racismo e outros ítimos, Cristo nos ensina que precisamos demonstrar compaixão com todo tipo de pessoa. Qualquer pessoa de qualquer nação que estiver necessitada é o nosso próximo e nós somos próximos dela. E você? Já convidou o Salvador para entrar em seu lar hoje? Se você ainda não o fez, pode fazer isso agora mesmo. Deixe as preocupações e ansiedades de lado neste momento e desfrute da companhia de Jesus. Ótimo dia para você e sua família. Ótimo dia para você e sua família.